Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na Era de Novo com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô transmitindo direto aqui do hotel em Nova York. Acabei de chegar da New York Comic Con, sábado, terceiro dia do evento. E como vocês já devem ter visto nos dois vídeos que eu postei aqui no canal, eu participei do painel da Netflix com a Marvel, do nova série original, do Punho de Ferro. Então eu postei dois vídeos aqui pra vocês terem uma ideia de coisas super legais que aconteceram lá, pra vocês sentirem um pouquinho de como é estar ali na primeira fila. Mas aconteceu muito mais coisa no painel e eu queria falar com vocês. Geralmente, pessoal, eu não participo desses painéis que acontecem nas convenções. Por quê? Vou explicar pra vocês o porquê. Esses painéis, pessoal, eles são ainda mais esses mais importantes, como o que aconteceu hoje do Walking Dead, né? Que é tão grande que o pessoal tirou da convenção e acontece no Madison Square Garden, tá? E também aconteceu do Punho de Ferro. Esses painéis mais importantes, eles são super concorridos, tá? A galera chega de madrugada na fila pra conseguir um lugar dentro do Main Stage, dentro do local onde acontecem essas apresentações, esses painéis, tá? E aí a pessoa chega muito cedo, entra numa fila, consegue o lugar lá e fica o dia inteiro dentro lá do Main Stage pra poder assistir e garantir a sua vaga no evento que tá acontecendo. E esses painéis mais concorridos sempre são os últimos do dia. Por isso que eu nunca participo, porque senão eu teria que ficar o dia inteiro preso ali dentro e perderia um dia de convenção, tá bom? Só que esse ano aconteceu uma parada muito legal, né? Como vocês sabem, eu sou influencer da Netflix no Brasil, né? E o meu contato aí no Netflix conseguiu pra mim, olha só, uma pulseirinha, galera. Olha que maneiro. Então eu tive acesso prioritário com o lugar reservado lá no Main Stage, no palco principal onde acontece lá, onde aconteceu o painel do Punho de Ferro, tá? É claro que a gente não pode gravar lá dentro, né? Não pode gravar as cenas que são exibidas no telão, porque são cenas inéditas da série, não tá nem no trailer isso, e eu queria... vocês devem saber que eu tô aqui tentando passar pra vocês um pouquinho do que aconteceu lá, né? Não teve só aqueles dois vídeos que eu mostrei pra vocês, o painel teve quase uma hora, né? Então eu vou contar mais ou menos o que aconteceu aqui pra vocês. O painel começou com uma contagem regressiva, aí o Jeff Loeb, que é o presidente da Marvel TV, subiu no palco, né? Ele que comanda a gente da S.H.I.E.L.D. e todas essas outras séries da Marvel com a Netflix, ele que também é responsável pela parte de desenhos da Marvel, né? Ele subiu no palco e já começou a ser exibido no telão um trailer do Netflix, né? Um clipe, na verdade, contendo imagens do Demolidor, do Luke Cage e da Jessica Jones, né? Com uma edição maneirona, muitas cenas de ação rolando, pra empolgar a galera. E aí no finalzinho já passou algumas cenas de punho de ferro, pra galera já ficar naquela expectativa total. Aí o Jeff Loeb chamou no palco aquele ator que vive lá, o Diamondback, na série do Luke Cage, né? Eu achei que eles fizeram uma espécie de retratação, achei legal pra caramba, porque até então não tinham revelado qual era o papel que esse ator ia viver, né? Então eu acho que o Jeff Loeb chamou o cara mais como uma forma de se retratar, né? Porque até então ele não tinha sido anunciado em nenhuma convenção de que ele ia ser o Diamondback. A Marvel deixou o papel dele em sigilo até a estreia da série, né? Então chamaram ele no palco, exibiram um trechinho da série do Luke Cage, em que o Diamondback mata lá uns chefões da máfia. Se vocês ainda não assistiram, desculpa o spoiler, tá? Mas já estreou já faz quase um mês, então já era pra ter assistido. Beleza. Aí esse camarada saiu do palco e ele começou a chamar, tá? O elenco do Luke Cage. Então tava lá o Finn Jones, né? Que vai viver o Luke Cage. Tava uma atriz que vai ser a... A... Como é que é o nome dela? Nossa, fugiu... Tavam os irmãos, uma atriz e um ator, Que vão ser os irmãos Meshon, né? Filhos do Harold Meshon, que é o rival, né? O principal rival e vilão da série, tá? Pra quem não conhece a história do Punho de Ferro, Eu vou contar só um pouquinho, mas o pai dele saiu numa expedição com esse sócio, tá? E a família. E esse sócio traiu o pai dele lá nas montanhas e o pai dele acabou morrendo. E aí esse cara parece que assumiu o controle da empresa do Danny Rand, tá? Então tem esse ator e essa atriz que são os filhos desse cara, né? Tava esse cara lá, que esse cara é aquele Faramir do Senhor dos Anéis. E tava também a Colin Wing, que é uma personagem super legal desse universo urbano da Marvel. É uma samurai, né? Ela usa uma espada. Ela é parceira da Misty Knight. Então agora a gente vai ver a Colin Wing na série do Punho de Ferro E provavelmente ela vai ser o interesse amoroso do Danny, tá? E aí começou já a passar a primeira cena. Uma cena muito legal. A série foi filmada em Nova York, tá pessoal? Então tem uma parte assim do Danny voltando pra cidade. Depois de anos, né? Quando ele sofreu o acidente lá nas montanhas do Himalaya, ele tinha 10 anos. Então ele volta pra cidade depois de todo esse tempo em que ele tava lá em Kulun. Se tornando o Punho de Ferro. E aí ele começa a andar assim pela cidade e vai até o escritório. Até o prédio da empresa do pai dele, né? E ele quer falar com o cara e o pessoal, ele tá todo mal trajado, né? Tá com barba por fazer, andando descalço, com uma roupa assim, meio de monge, tá? E aí já começa o segurança a querer impedir a entrada dele. Ele já começa uma cena de ação maneirona, ele detonando todo mundo, né? E dá pra ver que o ator realmente se esforçou bastante assim no papel, tá? O Jeff Loeb perguntou pra ele quanto tempo que ele fez o treinamento dele, né? Ele falou que foram 3 meses treinando direto. 3 horas treinando martes marciais e 2 horas levantamento de peso. Então o cara ficou maneirão. E a luta tava bem maneira. E aí depois passaram uma cena com esses dois irmãos, tá? Parece que eles vão ser totalmente contrários à volta do Danny Rand. Então eles tão discutindo num bar, um bar super chique assim, todo maneirão. E aí o Danny já chega, mas ele já tá arrumado, com umas roupas também bem maneiras. E ele começa a conversar com esses dois irmãos. E dá a entender que os irmãos odeiam ele, que odiaram o fato dele ter voltado. É claro, né? Os caras tão tomando conta da empresa do pai do Danny. E o Danny tá meio esquentadinho assim. Então ele acaba jogando um copo assim, quebrando os negócios lá. E dá pra gente perceber que ele vai ser um cara meio esquentado. E ele quer retomar o controle da empresa do pai dele. Beleza. Aí a gente tem uma cena do vilão, desse camarada aí que é o pai. E o vilão principal da série. O Danny tá amarrado numa cama. Parece que tá meio dopado. Sob efeito de alguma droga. E o cara começa a conversar com ele, indagar. O que aconteceu. Por onde ele andou. Onde fica essa cidade em que ele foi treinar. E aí o Danny Rand fala umas paradas importantes. Ele fala que nessa cidade ele foi treinado por monges. Pra ser o punho de ferro. E que inclusive é a missão dele derrotar o tentáculo. The Hand. Ele veio pra derrotar o tentáculo. Então tá aí uma conexão com a última temporada do Demolidor. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que aconteceu. Ah. Aí passa uma cena também com a Colin Wing. Que é uma personagem super maneira. Do universo urbano da Marvel. É... É uma... A atriz é uma atriz pequenininha. Né? Vocês devem ter visto aí no vídeo. Ah não. Ela não... Eu não gravei o vídeo com ela. Mas é uma atriz bem pequenininha. Toda minhonzinha assim. Mas cara. Ela aparece numa cena. Numa jaula. Tá? Lutando com dois caras. Tudo truculento assim. Parece uma luta meio de rua. Meio negócio assim meio ilegal. Meio submundo. Né? E ela consegue detonar os dois caras. Tá bom? Então parece também que a Colin Wing tá mandando super bem. Né? E... Fizeram algumas perguntas pro diretor da série. Né? Falaram... Perguntaram pra ele qual que era a... Ele falou um pouquinho sobre a missão de trazer o Danny Rand pra Netflix. Né? E conseguiram convencer ele com o Demolidor. Né? Ele assistiu a série do Demolidor e gostou muito. Porque é uma série focada no personagem. E ele falou que o que a gente vai ver no Punho de Ferro é justamente isso. A gente vai ver um personagem de quadrinhos imerso no mundo real. Uma série bem realista. Né? E parece que vai ficar maneira pra caramba. Aí depois de tudo isso. Né? É... Teve também... É... Quem tava fazendo parte junto lá com o elenco era Rosário Dawson. O pessoal aplaudiu muito ela. Porque ela é mais querida pelo público. Porque ela tá participando das séries aí desde a primeira temporada do Demolidor. Então assim que ela entrou o pessoal aplaudiu muito. Né? E o Jeff Loeb confirmou aquela nossa suspeita de que ela seria o elo de ligação entre todas as séries. Né? Então ele até brincou um pouquinho com isso. Falou que... Ela conheceu o Demolidor, conheceu o Luke Cage, conheceu a Jessica Jones e que agora ela conheceria também o Punho de Ferro. Né? Mas que não ia tá descartado aquele café com o Luke. Brincou um pouquinho com isso. Aí perguntou o porquê dela ter toda essa interação com os personagens. Ela falou um pouquinho sobre o papel dela. Né? E aí passaram o trailer que vocês provavelmente nessa altura do campeonato já devem ter visto. Né? E o Jeff Loeb prometeu que seria... Nós assistimos primeiro do que todo mundo, né? Algumas horas depois a Marvel com a Netflix liberou na internet. Vocês viram. O trailer ficou animal. Agora você imagina, né? A plateia lá do palco principal, né? Galera que ficou, chegou ali de madrugada pra assistir, pra participar desse painel. Pô, vendo os atores ali de pertinho. Uma coisa também super interessante. Cada hora, cada hora que uma cena passava no telão, os atores levantavam da cadeira e meio que esticavam assim a cabeça no palco pra poder ver a cena. Porque eles só filmaram, cara. O último dia de filmagens foi hoje em Nova York. A galera veio meio que quase que direto do set de filmagem. Eles filmaram o último episódio hoje, no sábado. Tá? Então eles também não tinham visto como ficou. E eles também viram pela primeira vez essas cenas inéditas que eu descrevi pra vocês. E ficaram super empolgados também. Até por causa que a plateia ovacionava toda a cena que passava. A plateia batia palma e tudo. Então foi muito maneiro. E aí passou o trailer. Vocês viram o trailer. O trailer tá legal pra caramba. Uma das paradas que mais empolgou a galera lá durante o trailer foi justamente o poder do punho de ferro. Se vocês repararem no trailer, quando ele bota a mão assim pra brilhar, aparece um pouquinho dos ossos dele. Muito legal. Igualzinho nos quadrinhos. Também da outra coisa que levou a galera à loucura foi a tatuagem de dragão no peito do punho de ferro. Cara, a galera ficou alucinada nessa hora. Então foi muito maneiro ver o trailer em primeira mão. Beleza. Aí encerrou o painel. Todo mundo foi embora. E a gente pensou que o painel tinha meio que acabado. Aí o Jeff Loeb chamou o justiceiro, o John Bernthal, que tava lá na convenção. Então ele aproveitou o fato que o ator tava lá. E pra falar um pouco sobre a série do justiceiro, vocês viram aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho porque pode ser que a galera não tenha entendido. Então o John Bernthal falou que ele sabe da importância do personagem. Pra todo mundo que gosta muito do personagem, é assim que ele recebeu essa missão de encarnar o justiceiro. Ele pesquisou bastante e ele garantiu pra galera que tanto ele quanto a equipe estão se esforçando pra fazer uma série muito legal pros fãs, pra honrar o legado do justiceiro. E ele chamou ao palco a Deborah Ann Coker, que é a menina que vive a Karen Page, que teve meio que um envolvimento bem grande ali com o Frank Castle na segunda temporada do Demolidor. E parece que ela vai ter um papel também muito legal durante a série do justiceiro. Então mais um elo aí de ligação entre a série do justiceiro com a do Demolidor. E ela vai fazer parte da série. Então foi isso que rolou naquela cena que vocês viram. E aí depois aconteceu aquela cena épica dos defensores se juntando pela primeira vez. Não preciso descrever, vocês viram aí no vídeo. Se ainda não assistiram, assistam aí. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi épica, foi fantástica. No final aconteceu ainda da Sigourney Weaver participar também. Então foi muito maneiro. Galera, eu procurei passar um pouquinho dessas informações pra vocês. Claro que tem spoiler, mas tá aqui pra lançar lá. Vocês já até esqueceram. E foi muito legal poder assistir essas cenas inéditas. Embora a gente não possa gravar pra divulgar pro mundo todo de uma maneira geral. Foi bem legal a gente poder assistir e passar o que a gente achou, um feedback assim, pra galera da convenção. Foi muito legal. Eu espero que... Eu tô torcendo pra ver se de repente a Netflix consegue trazer um painel com essa série aqui pra CCXP. Seria muito legal se a Netflix conseguisse trazer parte do elenco do Punho de Ferro. E desse essa oportunidade também pros fãs brasileiros de ter um conteúdo, né? Já que a série está em março. É a próxima série de super-heróis que vai ocorrer. Seria bem legal se a gente tivesse eles aqui também na CCXP. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou agora descansar. Acabei de chegar... Como eu falei pra vocês, cheguei e fui direto gravar esse vídeo. Pra vocês terem uma ideia de o que rolou no painel. Foi muito legal. E obrigado, Netflix, por ter me proporcionado essa experiência única. Geralmente, essa é a minha quinta vez na New York Comic Con. É meu quinto ano consecutivo. E esse foi o primeiro painel que eu assisti. Justamente porque eu tô sempre trabalhando e eu nunca consigo parar. E hoje foi legal pra caramba poder ter essa chance de participar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Procurei passar todos os detalhes pra vocês. E vamos falar muito mais de Punho de Ferro aqui no canal. Antes da série estrear. Provavelmente vai ter muita notícia rolando aí. Não só sobre Punho de Ferro, mas também sobre Justiceiro. A série tá quase estreando. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.